Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar fazendo uma macarronada com calabresa. Já cortei a calabresa. É uma receita rapidinho. Já cortei a calabresa, coloquei aqui com um pouquinho de azeite e cebola. Agora nós vamos deixar isso aqui dar uma fritadinha. A calabresa vocês podem cortar do tamanho que vocês preferirem. Aqui eu já cozinhei o espaguete, já escorri. A receita rapidinho para o seu almoço, o seu jantar. Não coloquei muito azeite, porque a própria calabresa, né, ela já solta um pouquinho de gordura, então não é bom a gente colocar muito. Agora, pessoal, que a linguiça já deu uma fritadinha, nós vamos colocar... eu vou colocar azeitona e um pouquinho de cheirinho verde, tá? Vou dar só uma mexidinha e já vou estar colocando o molho de tomate, tá, pessoal? Olha, pessoal, como ficou o nosso molho. Aqui a gente gosta de bastante molho, tá? Agora é só deixar um pouquinho aí, dar uma... ferver um pouquinho, né, cozinhar um pouquinho e vamos estar colocando o macarrão. Eu experimentei o sal, coloquei mais um pouquinho, coloquei um pouquinho de pimenta do rei, né? Os temperinhos aí ficam a gosto de vocês. Está pronto o nosso macarrão, nosso espaguete com calabresa. Agora eu vou colocar no prato, vou mostrar para vocês como é que ficou. E olha como é que ficou o nosso espaguete, pessoal, com calabresa. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, se inscreva, curta e compartilha, para mais pessoas estarem aprendendo essa receitinha. Agora eu vou saborear esse macarrão que está uma delícia. Fiquem todos com Deus, pessoal, e até o próximo vídeo.